Olha, estamos chegando na Universal. Eu amo. Hoje o time vai completo. Suzy, Ivan, Rodrigo tá ali atrás de castigo. E Flávia chegou. Olha, ela largou o celular. Tudo pelo história. Larga o celular, vai fazer o meu coração. Ai, sim, bora. Olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Gente, o Universal é um dos parques mais bonitos. Sério, tem muitas ruas. Muitas produções diferentes, cenários diferentes. Tem muito simulador legal também, montanha-russa. Isso aqui já é o do Minion, ó. Smooth Prime. Que legal. Aqui é o transformador. É o simulador do Transformers. Ela é uma das minhas montanhas-russa. Você tem o preto, as letras. É a Rocket. Olha a queda. E aí, ali, vira e vira. É incrível. Ainda vai escutando uma música no fone. É muito... Uh, de Brasília. Vamos tirar foto, ele falou. Que fofo. Olha, e lá vem surgindo ele. Incrível. Bumblebee. O legal daqui do Universal é que tem vários personagens que ficam caminhando na frente das atrações. Aí, fica todo mundo tirando foto. Olha que legal, falando em português. E aí, vai. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Ó, a gente vai no simulador do Transformers agora. A gente entra aí e aí fecha. Fica tipo uma cabine fechada, ó. É muito legal no caminho da fila. Eles vão contando uma historinha. Dizem que a gente é recruta. Ó, como é que fecha. E aí, mano, tudo acontece. Esse daqui da múmia é muito legal. Porque é uma mistura de montanha-russa com simulador. Tem uma historinha. Aparecem várias múmias assustando a gente. E também tem várias quedas no carrinho. Como se fosse uma montanha-russa. Olha uma múmia. É muito legal. Olha, aqui é o brinquedo do Fast and Furious. Eu nunca tinha vindo. Não sei como é que é. Vamos ver. Não é nada que é chato, né? Isso aqui é a fila, gente. Na fila da atração já é assim. Tudo decorado. Muito. Será que eu vou enjoar logo eu, a rainha das montanhas-russas? Alô. Além do simulador, tem vários brinquedinhos assim, ó. Por exemplo, aqui é tipo basquete. Aí ali, ó. Tem tiro ao alvo. Tem vários brinquedinhos legais por aqui, ó. Gente, eu adorei os Simpsons. Ah, é aqui que tem aquele negócio... Aquela parede pra tirar foto. Tinha esquecido, ó. Eu achei os Simpsons melhor do que o Fast and Furious. Que loucura, né? Quem diria? Gente, olha o Central Park. Quem aguenta? Meu Deus do céu. Que coisa mais linda e perfeita. Aqui tudo é tão perfeito que até nos detalhes eles pensam, ó. É como se o carro tivesse batido e aí tá saindo água. Muito legal, né? Olha a ruazinha com mais linda. Ai, eu amo. Ave Maria. A gente acabou de dar o Rocket duas vezes seguidas. Aí na primeira vez a gente foi se segurando e tal, né? Pra sentir o clima. Aí na segunda vez eu falei, bora levantar o braço. Aí ela, bora. Vai lá, mana, né? Tu quer fit dance? Vai. Vai lá. Já, já, a gente vem aqui na King's Cross Station pra pegar o trem pra ir pra Hogwarts. Mas primeiro a gente vai ali no Beco Diagonal. Que inclusive tem que prestar muita atenção, porque senão você passa despercebido e não vê. Ó, a gente tá entrando aqui agora, mas se vocês não souberem, passa pra lá e nem vê. E aqui dentro tem um mundo do Harry Potter, né? É perfeito, olha! Ó, tem uma galera chegando já de lá pra curtir esse parque. E a gente vai agora para Hogwarts. Eu amo e sai fogo ali da boca daquele dragão. Ali dentro, inclusive, tem um simulador muito legal. Ai, eu adoro isso aqui, gente! Mano, olha que altas essas montanhas. É desse brinquedo aqui, do King Kong. Super legal! É uma dimensão, assim, que eu não consigo nem explicar pra vocês, mas é imenso. Desse lado aqui do parque tem vários brinquedos com água. Olha que legal! É muito colorido pro lado de cá. Que lindo, lindo, lindo. Aqui já é a parte da Marvel. E bem ali tem a montanha-russa do Hulk. Ela é maravilhosa, é óbvio que eu vou. Olha aí! E aí vai lá em cima. Eu nunca tinha ido no simulador do Homem-Aranha como hoje e eu adorei. Nível assim em Transformers, sabe? E agora eu vou na montanha-russa do Hulk. Dona Suzy vai me abandonar. Eu vou sozinha, brother, porque diz ela... Diz ela que tá enjoada já. Vai, muito enjoada. A gente foi duas vezes na Rocket. Ah! Olha o show das águas pra gente se despedir do parque. Ai, cara. Como não amar, meu Deus. Diga-me. Diga-me como faz para não sentir saudade. Ah, é ótimo! Diga-me como faz para não sentir saudade. É ótimo! Diga-me como faz para não sentir saudade.